O formato da Terra e sua posição no universo tem intrigado o homem desde o início dos tempos. Nosso planeta, na imaginação dos seres humanos, nem sempre teve a forma que conhecemos agora. Caminhamos por um terreno aparentemente plano, mas como sabemos, a Terra é redonda. Mas ainda assim existem várias pessoas que acreditam que a Terra seja realmente plana. Nossos antepassados imaginavam a Terra de vários jeitos. Que, por exemplo, quatro elefantes carregavam o disco do mundo navegando sobre uma tartaruga. Os antigos povos gregos, egípcios e mesopotâmicos acreditavam, por exemplo, que a Terra tinha um enorme disco rodeado por água. Já os nórdicos tinham a visão semelhante, mas acrescentavam que existia uma enorme serpente no mar. Mas será que um livro que começou a ser escrito em 1500 a 450 a.C. poderia nos fornecer alguma informação antes mesmo da ajuda da tecnologia? Eu sou o Lucas Mello e no vídeo de hoje nós vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa sobre o verdadeiro formato da Terra. Será que ela é redonda? Será que ela é quadrada? Ou será que ela é plana, como falam os terraplanistas? Mas antes de começar, já deixa o seu like e inscreva-se se ainda não for inscrito. A Bíblia não é um livro que foi escrito da noite para o dia, mas levou mil anos para ser escrita. Do início até o fim. Os últimos escritos foram realizados por volta do ano 100 d.C. A soma resulta em mil anos. Segundo a tradição mais aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores, entre 1500 a 450 a.C., que são os livros do Antigo Testamento. Entre 45 a 90 d.C. são os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. Mas será que ela tem alguma pista para sabermos qual é o verdadeiro formato da Terra? A resposta é sim. No livro de Isaías 40, 22 diz Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, mas ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Veja que nesse trecho está se referindo ao planeta Terra, e que alguém está sentado sobre o globo terrestre. Então, logo a gente percebe que o texto, de cara, já dá uma descrição do formato da Terra. Ele escreve como sendo um globo, e não que a Terra é quadrada e muito menos como sendo plana. E quem está sentado sobre esse globo, obviamente, seria Deus. E eu, pelo menos, acho muito interessante, tipo, legal mesmo a gente notar que a Bíblia foi escrita antes mesmo da primeira foto da Terra, que aconteceu em 24 de outubro de 1946, que provou a curvatura da Terra. E também de toda a tecnologia que conhecemos hoje. Nela já dizia que a Terra tinha um formato circular, ou como ela mesmo fala, o globo terrestre. E ainda hoje nos admiramos ao ver uma foto da Terra suspensa na imensidão do espaço. No século VI a.C., os gregos acreditavam que a Terra era um disco rodeado por um oceano, mas cobertos por uma cúpula hemisférica, pois a trajetória das estrelas seguia uma forma de arco. O que os intrigavam era que, dia após dia, o mesmo ritual se repetia. Alguns pensavam que quando as estrelas mergulhavam no horizonte, simplesmente desapareciam. E no dia seguinte, surgiam estrelas novas, acesas em algum lugar do planeta. Outros acreditavam que estrelas ficavam submersas no mar e retornavam para o lugar de onde saíam diariamente. No entanto, havia uma questão talvez ainda mais complexa para ser esclarecida. O que sustentava a Terra para que não caísse do céu? Bom, hoje já sabemos que não existe nenhum elefante segurando a Terra, e nem que ela é plana, mas a grande causadora dela ficar suspensa no espaço é a falta de gravidade. E como o Sol tem uma massa de 333 mil vezes a massa da Terra, faz com que ela, mais os oito planetas envolvidos nesse sistema, gire em torno dele, fazendo essa incrível dança cosmológica. Bom, mas esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostou, deixe o like, ative o sininho, e inscreva-se se ainda não for inscrito. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.